Hoje em dia, este ano, e no Brasil, nós queremos agradecer a Dom Zizier, de Malheré, a Dom e Christian de Mielson, e a Dom Galarieta, a grande graça que nos concederam, e porém, seu bispo católico da Santa Igreja. Muito obrigado, Jesus! Eu dou todos os meus empolgamentos para essa construção magnífica de novas igrejas, para manter a fé católica e para continuar a igreja. Então, que todos os filhos de Santo Antônio de Padua continuem com o coragem, perseveram. Ele dá seu empolgamento para todas as construções das novas igrejas, que são uma bênção especial para todos os filhos de Santo Antônio de Padua, porque eles continuam firmes na fé. Santo Antônio de Padua, Santo Antônio de Padua, que é um paroasso de Pai Eduardo Ataíde, me demanda um pequeno mensagem. Timor? Timor, é bem, sois bem fideles à fé de vos ancestros, à esta fé que a fez em Santo Antônio de Padua, uma fé bem vivante na charidade. É, justamente a mensagem é que todos sejamos fiéis, na mesma fé, na mesma caridade que fez um Santo Antônio de Padua. Santo Antônio é santo por essa mesma fé que nós vivemos. Basta que eu deixasse uma mensagem para o povo de Santo Antônio de Padua? A mensagem é que não se intimide com qualquer onda que faça parte, que isso não tem significado nenhum, e que fique firme na fé, e que a luta continue. A fé do sacro é muito importante, não só para o diócesse de Campos, mas para todo o Brasil e até mesmo para o América do Sul. E eu quero dizer que isso amende muito de graça e que isso arrêta especialmente de pôscer do sexo e da teologia de liberação, não só para todo esse socialismo na sociedade, essa deschristianização. Eu não sei, eu acho que esse evento contribuí a isso, eu sou convocado. E eu felicite, não só para os filhos aqui do Brasil. Ele dá as felicitações a todos os fiéis do Brasil, esse acontecimento desse dia, essa sagração, vai servir de muita força para todos os brasileiros, para todos os fiéis da América do Sul, para acabar com essa seita progressista, especialmente com essa teologia da libertação. É uma grande força para nós essa sagração episcopal. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL